Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pelo próprio autor. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube, muito bem. No episódio de hoje nós vamos conhecer o escritor Felipe Palhares Malavase e o seu livro Apsirruína. Felipe Palhares Malavase mora em São Paulo, cursa direito, tem 21 anos, é solteiro e seu escritor favorito é Machado de Assis. Já o seu livro chamado Apsirruína, frente à premente crise que assombrava a Itália do fim do século XIX, Rosa e Carlos se veem num paradoxo de amor e obrigação, diante do qual mudam completamente seus destinos, dando início a uma jornada de fogo e gelo, Amor e morte, Apsirruína, contemplando as transformações sociais do Brasil entre 1898 e 1930, a partir da perspectiva de uma família de imigrantes italianas. A Apsirruína é uma dualidade cíclica, presente em todos os elementos da natureza e da sociedade, harmonizando e equilibrando começos e fins, luz e trevas, levando Rosa e Carlos, o grande amor de sua vida, a conhecerem as maravilhas e os horrores do Brasil em plena república do café com leite, que se revela um mar de espinhos, contudo repleto de oportunidades aos imigrantes que, tendo sido levados à absoluta ruína na Europa, buscam no Brasil, a preço de seu próprio sangue, o tão almejado Apsirruína. E para aguçar sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro, Apsirruína, abre aspas. Carlos pensou duas vezes, hesitou, por um instante, todavia, voltou a ser um menino jogado na Itália. Ele viu o fogo, viu a máfia, viu a fome que sentira, viu todo o luto que a pobreza traz, viu o pai vender os cavalos com lágrimas nos olhos, viu toda a fazenda na Itália ficar para trás. Fecha aspas. O livro está à venda no site da editora Viseu e Amazon. Vale ressaltar que essa não é a única publicação do autor que tem outro livro publicado, chamado O Imigrante. Para quem quiser conhecer mais sobre o autor e o seu trabalho literário, o Instagram é arroba fe__p.m Muito bem, livro falado, escritor comentado e dicas recomendadas antes de finalizarmos o episódio de hoje. Segue aqui a indicação do mês. Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar seu livro, venha fazer parte do projeto literário no Instagram voltado para lives literárias. O projeto que gera resultados já teve mais de 300 escritores entrevistados e está com a agenda aberta. Não fique de fora. Acesse o Instagram moniquemm18 para mais informações. E venha fazer parte desse time. Eu sou Monique Machado. E esse foi do livro não me livro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.